Bom dia, presidente Otelino, bom dia a demais pais, deputados e deputadas. Primeiro, presidente, quero rogar a Deus que possa restabelecer plenamente a saúde da nossa amiga deputada Thais Ortegal, para que ela possa retornar para o seio da sua família, das suas atividades parlamentares, como médica e como cidadã. Então, que Deus possa estabelecer a sua saúde em plenitude. Presidente, com relação ao voto, meu voto é sim, mas cabe, inclusive, uma recomendação, uma solicitação ao governo do Estado, que tenha uma maior preocupação, maior atenção, com relação à política de moradia do Estado do Maranhão. Nós temos muitos maranhenses, principalmente ludovicenses, morando em Palafitas, em bairros periféricos de São Luís, morando em áreas de risco em São Luís. Nós temos acompanhado essa situação, temos feito a solicitação. O governo do Estado tem, inclusive, um equipe para fazer esse acompanhamento, não só na capital, mas no interior do Estado. No final de semana, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas que tentaram invadir o condomínio Minha Casa Minha Vida, lá no bairro Pidorama. Então, é uma situação preocupante e o governo do Estado precisa dar mais atenção, e não atenção, e não atenção politiqueira, e não dar atenção ao secretário da CECID, que é pré-candidato a vereador, prefeito de São Luís, mas que tenhamos uma política habitacional de forma séria, responsável e que possa contemplar, principalmente, as populações vulneráveis da nossa capital e do nosso Estado. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.